e sentado no trono do arada tô aprendendo do reino ainda só quer saber da elétrica né ficha só quer saber se fazer elétrica aí ó vamos lá com uma contradinho grande final começou com uma com rabinho de cavalo que eu faço nossa já levou a punição recuperou todo o life lead a gente tá cantando olha isso três golpes da coisa 80 por cento nossa deu um trade mesmo assim foi direto foi de base levou a rasteira ptc ou o dia não tá nem vendo onde é que tá vindo os golpes do do kuma boa punição tá recuperando o life lead boa vantagem do life lead agora pro júnior levou a rasteirinha e um a um olha que petequinha que ele fez de kuma levou pra lá você vai empurrando defendeu bem tá tentando jogar para lá um cheiro ali levantar o usou a barra de hits toda faze humm foi pulido saiu do grab nossa senhora já era olha essa bundada dgb de só sexto só sexto sexto e aí e ptc ou errou errou e foi punido nossa levantou apertando ataque do kuma passou no vácuo vai se defendendo levou o e aí o grave e saiu bem do web ali o deb o louzinho e 21 puxa 222 júnior agora entre bosta melhor que que ele bosta já foi eliminado e aí 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 vai ptc do kuma esse urso feito de isopor para ptc desse jeito e aí o que foi já era vai ser difícil agora o deve conseguir vir aí primeiro. do júnior E aí e aí e aí um levou para lá o chefe ainda que pegou um cenário grande que não tem corneir e aí se não se tivesse com o bicho pegava pontinho do júlia de novo o júnior vai vir para o reset o júnior quer vir para o reset caldebeu deve jogar bem já foi o campeão de uma etapa nossa essa bundada olha o que você fez a arada olha esse low levou para lá o xp tecou passou errou e pegou a paçoca e foi de vez ai o deb se emocionou 40% de costura hein vai levar tudo de novo que coça que o como levou agora e 2 a 0 júnior será que o júnior vai resetar final rapaz não gb não acho que o júnior não ganhou nenhuma etapa até vou conferir aqui mas eu acho que não cara olha olha o abelhinha tinha me esquecido que o deb usa o panda também olha 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 o abelhudo nossa nossa que a massa o primeiro potinho deve deixa eu achar as etapas aqui do do tec para mim ver quem foram os campeões aqui levou o lolo saiu no rua agora agora vem pancadaria do júnior hein nossa atrasou ali o levantamento certinho o deb e já era ponto do júnior vamos ver aqui os nocauques primeiro foi o deb e esse aqui foi o primeiro campeão e depois o rafi aí a gente teve o caui o rafi de novo e depois do 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 orelha foi o do orelha foi o último campeão da última etapa o júnior não conseguiu 2 a 0 júnior mete mete o ponto para o reset eu nem sei que jogo que é esse aí hoje eu tô por fora completado desse jogo aí tá no córner humm vai ser massacrado ali no córner agora o deb e a belinha foi de pés e o reset cantor eu tô ligado que é de luta mas eu nem vi cara eu não vi gameplay não vi nada desse jogo nada 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 absolutamente nada resetado olha esse júnior júnior que é o card vizinho dele hein resetou bauer resetou tudo agora não tem mais agora quem ganha ganhou vai ser o campeão vai levar o card vai virar a capa do tubão bora lá grande final agora não tem mais nada para resetar não tem mais nada é só pancadaria o débito tentando seu campeonato e o júnior tentando primeiro aí que bateu na trave uma pancada de vez chega sempre aqui nas finais e não consegue ganhar né nossa que punição do greve e a bundada cantor e foi de vez round 2 é agora é a vez do júnior em júnior não deu aí perfeiteira no final perfeite e e aí e aí e Nossa, usou a interação do cenário Trocou de lado Vai empurrar para o outro lado do corner de novo Ou agora O Debi vai tentar botar o Dean no corner Sininho do grab Meteu E defendeu E já era Sexto 2 a 0 Esse jogo aí Vai ser gratuito? Confia Não comprar jogo de luta Tá difícil de eu comprar jogo de luta Abaixo do street que eu comprei Tá lá jogado no canto Que eu não consigo jogar Não consigo fazer nada com ele do street Porra, mandou a rasteira Prende Tá tentando tudo ali Nossa, vai defender? E esse sistema é fã Ele morre de arte Ponto do Junior Ponto do Junior Olha o Debi Dijun O automode já chegou capando o Six Tá vendo o nenenzinho, hein? Tá vendo o nenenzinho? Pegou carregado? Tudo isso? Olha essa Yama no meio da arena Sai daí Nossa, usou a interação Nossa Usou Recurso ali agora Nem no trailer Não deu Bad Hit cantou E ponto do Debi Pegou o Kenshi do Tekken Se a Ju é carregada assim, é? Ele apetecou Levou pra lá Ele se dando Boa punição agora Eu não tenho a interação do cenário Nossa, passou no vácuo ali Nossa Defendeu Defendeu bem agora A hora é agora de sair do vice Pois é, eu tava falando O Junior tá sempre batendo na trave ali O Junior tá desde o começo jogando aí Que a gente tá sempre batendo na trave Tá jogando a paciência, hein? Tá jogando a paciência Pentecou Vai jogar no... No corner Nossa, não pegou Tá jogando a rasteirinha Defendeu bem Usou o low E pode fazer 2x0, hein? O Debi tentando o bicampeonato E o Junior tentando ser o primeiro Fernando que até agora só o Rafa é B, hein? Bicampeão só o Rafa, hein? Nossa, usou o Hit Defendeu bem Pentecou, levou pra lounge Dropou Levantou a penteira do Grab e cantou Vantagem Vantagem do Left Leader É enorme agora pro Debi E dois a dois Nossa, já levou pra lá o Cheiro Na saída do round Usou a interação Nossa, tá gastando tudo Tem de recurso também, hein? O Neca não para de apertar não, hein? A Grab Nossa, levou o Grab também E já era 2x0, Junior 2x0, Junior O Debi não sabe o que que faz Derrubou o Junior por 2x0 pra luz E agora não consegue reagir Dá os ataques do Junior, hein? Sim, o Junior tá paciente, velho Boa, levou pra lá o Cheiro Olha essa Yama A Yama do Todis Usou a interação Trocou de cenário Usou o Hit dos dois lados Boa vantagem do Debi agora no Life Lead Só matar detalhezinho E ponto do Debi Vai se defendendo Olha, a interação cantou Vai levar pra lá o Cheiro de novo Os dois com a barra de Hit O Junior usou Tá descarregando a barra Launcher cantou Nossa, o Pentecoi já era 2x0 pro Debi Lembrando que é 7 points por Junior Já resetou a final Usou o Hit Pentecoi já era 2x1 Debi Olha esse Debi safadinho Brincando com o componente 2x1 Saiu bem do Grab Hit cantou Aí levou pra lá o Cheiro vai ptcando Uma vantagem do Life Lead Agora pro Debi Fora do Junior reagir Vai esperando o Life Vai derrubando O Da Jun Bom Grab Ai não Ficou descosta Pegou já era Pontoinho do Junior O Junior mais perto da De ser campeão dessa etapa Nossa, a sexta edição Voltou no corner Levantou apertando agora o Deb Será que vem a virada ainda do Deb? Nossa, complicou Levou o low e mete point Mete point júnior Da equipe renegados Levou pra launch Vai jogar no corner Agora começa a bater o desespero Tá vendo a chance, a oportunidade Não pode se apavorar pra não deixar fugir entre os dedos Mandou o low Tá com o rei de arte, ativa o Deb Mas não tem muita vantagem da crítica Já era, ptc já era Acabou Acabou 3x1 no reset E o júnior conseguiu